É uma pessoa que é muito incrível para ele, só no principal ele tá sendo o multidimensional e você tá na Disney, é pessoa linda que ele gritou muito. Tuoma, perichinha tá sof bonãe, a pessoa pode essa sombra, e eu sabia que ele não sei rost revelation , eu acho que ele não conseguiu realmente, se ela foi nessa conta, nem di family , a postura do com a política. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL